Olá, amigos que acompanham a programação da Rádio Independente, na manhã desta terça-feira, estamos aqui em Marques de Sousa para acompanhar aqui a situação do município, principalmente aqui na área do comércio e indústria pós-enchente. Município muito afetado em função aqui da distribuição de casas, também prédios comerciais que foram afetados, mas também aqui em relação à ligação com o município de travesseiro, município vizinho, a ponte acabou aqui sendo destruída e agora não existe uma ligação rodoviária aqui entre Marques de Sousa e travesseiro, por isso nós estamos aqui com o Henrique Arendt, ele que é presidente da Associação Comercial Industrial Acimas. Henrique, nos conte então aqui, nos fale um pouco como é que está a situação agora, já passado quase três meses, principalmente do comércio aqui de Marques de Sousa. Bom dia. Bom dia, Lícia, bom dia, ouvintes. O comércio aos poucos ele se adapta, mas hoje a ponte que faz a ligação com o travesseiro faz muita falta, então tem comércios que já relatam com perdas de até de 40% a 50% do faturamento e isso impacta bastante até na geração de novos empregos. E hoje as empresas se adaptam sim, tem gente que está usando a pinguela então para fazer a passagem, mas é custoso, porque tem que, é trabalhoso, é custoso, porque ou tu leva o produto até a pinguela, ou tem que ir do outro lado buscar. Ou tem que fazer um desvio lá por qualquer um baixo e São João, que dá 50 quilômetros na realidade para ir para o outro lado aqui, que seria 4 quilômetros. Exatamente, então isso acaba dando um transtorno e um custo para as empresas que antes não tinha, então acaba mexendo no valor do produto e isso acaba impactando na perda de vendas. Henrique, está sendo também previsto agora a construção de uma nova ponte, inclusive existe um movimento aqui de moradores, tanto de Marques de Sousa como travesseiro e também empresários, fazendo aqui uma vaquinha, então uma campanha para arrecadar dinheiro e a gente sabe que também esse custo é muito alto, o governo também sinalizou com alguma coisa, como é que está essa situação agora da construção da nova ponte, tu tem acompanhado também? Sim, a gente tem acompanhado, está em fase de projetos, até o momento a gente do governo a gente tem apenas promessa, então concreto a gente não tem nada, então estamos à espera de terminar esse projeto, que tem alguns detalhes para serem acertados ainda, e para ver se vem alguma coisa, esperamos que sim, acho que o governo não vai nos deixar à deriva. Henrique, como é que tu sente o clima da população, da comunidade, principalmente com de Marques de Sousa, onde temos aqui acima, você tem uma situação comercial, como é que tu sente aqui essa retomada aqui, tanto no comércio, enfim, o pessoal está se reanimando, estão conseguindo se adaptar, estão dependendo muito ainda de recursos? O comércio está se readaptando sim, está reanimando aos poucos, também com a mudança do cenário, que a enchente ela traz essa parte feia, que é o lodo, a terra, o lixo, então isso saindo das ruas também o pessoal começa a se reanimar um pouco mais, e faz com que até o consumidor consiga se comportar um pouco diferente, então isso é uma coisa importante para o comércio também, dar essa virada de chave, e a gente começar também a falar de coisas novas, e vamos ter que começar a esquecer a enchente e falar de retomada. Exato, inclusive tem uma campanha em andamento aqui, que é a campanha Nota da Sorte, é isso? Isso, temos a campanha Nota da Sorte, que vamos ter agora o sorteio do Dia dos Pais, nos próximos dias agora, é uma campanha que não parou no município, uma campanha bem legal, vai ter o sorteio, então agora, no Dia dos Pais, de 8 mil reais, né? Isso é por troca de cautelas, né? Nas compras de mercadorias. Isso, o cliente ele compra a mercadoria, a cada 100 reais ele ganha uma cautela, né? E depois é feito o sorteio, e no final do ano ainda vão ter mais dois sorteios, né? Então tem o Dia dos Pais e mais dois sorteios até o final do ano. Ok, Henrique Arendt, presidente da CIMAS, sessão comercial industrial aqui de Marcos de Souza, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Independente, e seguimos em frente. Obrigado, obrigado pelo espaço, e gostaria de fazer um apelo até a população, né? Para que faça a compra local, né? Que é uma coisa importante, faz a nossa economia girar, gera emprego, né? Faz a renda do município aumentar, né? Então, é muito importante isso. Ok, obrigado. Aqui de Marcos de Souza, então, para a Rádio Independente, repórter Alício de Assunção.